Música O Contando Histórias de hoje traz a lenda do Irapuru. É a lenda de um pássaro especial, pois dizem que ele é mágico. Quem o encontra pode ter um desejo especial realizado. O Irapuru é um símbolo de felicidade. Diz a lenda que um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique e por se tratar de um amor proibido, não poderia se aproximar dela. Sendo assim, pediu ao Deus Tupã que o transformasse em um pássaro. Tupã transformou-o em um pássaro vermelho telha com um lindo canto. O cacique foi quem logo observou o canto maravilhoso daquele pássaro. Ficou tão fascinado que passou a perseguir o pássaro para aprisioná-lo e ter seu canto só para ele. Na ânsia de capturar o pássaro, o cacique se perdeu na floresta. Todas as noites o Irapuru cantava para sua amada. Tem esperança que um dia ela descubra o seu canto e saiba que ele é o jovem guerreiro. O Irapuru é uma ave muito comum na Amazônia brasileira. Possui um canto longo, de uma melodia suave. Dizem que ele canta cerca de 15 dias por ano. Os nativos da floresta relatam que quando o Irapuru canta, toda a floresta fica em silêncio, rendendo-lhe homenagem. Heitor Villa-Lobos, ilustre compositor brasileiro, em 1917 compôs uma sinfonia intitulada O Irapuru, baseado em material do folclore coletado em viagens pelo interior do Brasil. Legenda Adriana Zanotto